O início da noite desta quarta-feira foi de festa nas arquibancadas. Dentro de campo era possível perceber que os jogadores estavam dispostos a dar tudo de si. A primeira chance clara da partida foi do time visitante. Júnior Tavares cruzou para Matheus Jesus, que parou na grande defesa de Geórgima. Mas com os ânimos à flor da pele de jogadores e treinadores, acabou sobrando reclamação para o árbitro da partida. O técnico da ponte, Hélio dos Anjos, se revoltava a cada marcação. Mas foi o técnico do novo horizontino, Eduardo Batista, que passou do ponto e acabou levando o cartão amarelo. Amarelo que também não faltou dentro das quatro linhas. Primeiro com o zagueiro Fábio Sanches. Depois foi o camisa 10 da macaca que também ficou pendurado. Já Pablo Diego acabou entrando mais forte no adversário e depois de análise do VAR, foi para o chuveiro mais cedo. Com um a mais, o time da casa aproveitou e logo balançou as redes. Ronaldo tocou para Romulo e bateu com categoria. 1 a 0 no horizontino. Mas minutos depois, com falha do zagueiro César, o artilheiro da Ponte Preta na temporada, Jé, não perdoou e empatou o jogo. E se a primeira etapa pegou fogo, o segundo tempo foi mais tranquilo. As equipes até tentaram o gol. Primeiro com o Leonardo que bateu de fora da área e o goleiro do Tigre defendeu. Depois foi a vez de Heverson arriscar e parar na defesa de Kaique. Porém, os dois times tiveram dificuldades para levar perigo ao gol adversário. E aí, o placar ficou por isso mesmo. 1 a 1. É uma decisão de campeonato, de duas grandes equipes que buscam gol sempre, que marcam muito forte. Então, o resultado de 1 a 1 fica aberto para a sequência, para sábado. E a gente é bastante confiante. E se o jogo aqui em Novo Horizonte foi difícil, a missão agora é bem mais complicada. Isso porque o Novo Horizontino precisará vencer a Ponte Preta em Campinas, onde a equipe segue invicta em 2023. Esse segundo jogo vai ser um jogo muito truncado também, muito duro. Eu acho que provavelmente não vai ser um jogo tão ofensivo das duas equipes, porque a partir do momento que é o último jogo, eu acho que ninguém vai querer se expor desnecessariamente. E fica também a lição de hoje, né? Então, eu creio que vai ser um jogo muito duro. E como eu falei, nosso ponto forte no campeonato foi a organização, nossa construção. E eu acho que se a gente conseguir impor tudo isso que a gente colocou durante a competição, a gente pode ir lá e fazer um grande jogo e sair campeão.